O que os raios cósmicos têm a ver com um avião? Hum, será que se um avião voar bem alto, a gente consegue enxergar os tais raios cósmicos? Passou bem longe, hein? Os raios cósmicos não são vistos a olho nu. Então, definitivamente, não é isso. Mas quem pode nos explicar essa questão é Paulus Pompeia, um cientista que entendeu muito bem o que são esses raios cósmicos. Ele nasceu em Sorocaba e, como seu pai era engenheiro elétrico, aprendeu cedo a construir circuitos e equipamentos elétricos. Essa curiosidade se desenvolveu ao longo dos anos, tanto que ele estudou engenharia elétrica. Depois disso, resolveu estudar matemática e física na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. E foi ali que ele começou a pesquisar partículas com muita energia, que vêm do espaço, chamadas raios cósmicos, que atingem a atmosfera da Terra. Paulous Pompeia, fascinado pelo assunto, se junta ao colega Marcelo Dami e ao professor ucraniano Gleb Vatagin para buscar respostas para essa questão interestelar. Eles detectaram que as partículas cósmicas em diversos locais eram tão penetrantes que podiam atravessar as placas metálicas espessas, inclusive na mina de Morro Velho, a mil metros de profundidade. Seus estudos comprovaram que quando partículas presentes nos raios cósmicos se chocam com os átomos na atmosfera da Terra, elas originam muitas outras partículas menores, numa formação que parece um chuveiro jorrando água. Paulous Marcelo e o professor Vatagin comprovaram a existência dos chuveiros penetrantes através de suas pesquisas e experimentos. Paulous trabalhou por dois anos em Chicago com o Prêmio Nobel de Física Arthur Compton. Ele ajudou em uma expedição para fazer medições de raios cósmicos em grandes altitudes ao sul do Equador. Mas aí a guerra entra em sua vida. Em 1941, os Estados Unidos entraram na guerra contra a Alemanha, Itália e Japão. E Paulous foi convidado para fazer parte do grupo que desenvolveria a bomba atômica. Pompeia recusa o convite e volta para casa. Mas assim que ele volta ao Brasil, o país declara apoio aos aliados. Aí ele trabalha durante a guerra ajudando a marinha brasileira. Ele e seu amigo, Marcelo Dami, foram responsáveis por desenvolver sonares capazes de identificar os submarinos alemães que atacavam os navios brasileiros. Os sonares precisavam ser fabricados com aço inox de boa qualidade. E esse foi um importante passo para ajudar no desenvolvimento de indústrias, tanto metalúrgica quanto eletrônica. Quando a guerra acabou, Paulous voltou para a USP e lá montou o Laboratório de Microscopia Eletrônica e tornou esta tecnologia disponível para toda a universidade. Além da pesquisa, a educação foi outra de suas paixões permanentes. Em 1948, ele fez parte da comissão que criou o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Foi muito trabalho. Ele era um professor tão dedicado que costumava atender seus alunos até altas horas. Ok, mas eu ainda não entendi. Qual é a relação dos raios cósmicos com um avião? Paulous aplicou seu aprendizado com os raios cósmicos a diversos trabalhos ao longo de sua vida, como o sonar, o microscópio eletrônico, física dos materiais e... o avião. O ITA e os engenheiros ali formados foram decisivos para a criação da Embraer, empresa brasileira de construção de aviões e uma das maiores do mundo. Engajado, Paulous Pompeia também ajudou a criar cursos para professores de física de todo o Brasil. E depois, junto à Unesco, ajudou a desenvolver um projeto para ensino de ciências e de física em toda a América Latina. O legado de Paulous Pompeia nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Legenda Adriana Zanotto